Firmando Firmando e tal Não, você que tá aqui filmando É o contrário Aí vai um e depois vai outro É, aí bota os dois pra conversar entre eles Aí saem juntos Já tá filmando Ah, mas não pode porque tá falando besteira Mas não tem problema não, isso a gente corta Então isso é boa Não, tô com um pouco de baixo Bota pra você e a gente Isso, lá, entra O plaquete eu mando Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo bem Gostaria de dar algumas informações, por gentileza? Pois não, e quem possa ajudá-lo? Eu gostaria de saber como é que faça pra chegar aqui atrás de uma viagem? Bom, o senhor está de carro ou a pé? Eu estou de carro aqui, eu estou com o meu compadre Pronto, então o senhor vai pegar Cadê o seu compadre? Com o compadre? Chega aqui, por gentileza que ela faz um pedido Olá Olá, como é o senhor, tudo bem? Tudo bem Como é o nome do senhor? José Carlos E o senhor mesmo, como é o nome do senhor? Roberto Carlos Eita, Roberto Carlos, nome de artista, né? Ah, é Os senhores, os senhores querem ir pra boa viagem Isso Já ouviu falar de boa viagem? Sim Um pouquinho Por exemplo Sei que ela é muito popular, muito falada É mesmo? Eu não sei isso Eu quero filmar mais informações Pois não, o senhor pega um ônibus em frente aqui ao shopping Vai descer próximo à parola da feirinha de boa viagem Lá o senhor atravessa a rua Lá tem uma igreja antiga, tem a feirinha Onde o senhor pode até gostar do suco de laranja Uma cerveja Uma água de coco Comer uma carajé Uma tapioca Que ótimo Tem tudo isso aqui? Tem Além disso, só pode desfrutar a praia Mas tenha cuidado Porque aqui nós temos problemas de tubarão, viu? Ih, é É Tem placa lá avisando? Tem tudo Tem placas Dizendo Baby is dangerous Banho e praia é perigoso Porque tem um tubarão Mas fora isso, só pode tomar banho de sol Pode ver as moças bonitas E Recife Que bom Agora, o senhor foi tão gentil Eu gostaria de saber se o seu nome aqui tem pacote pra família Porque eu estou pensando em trazer minha esposa O compadre aí também vai trazer a menina dele Temos pacote Os senhores podem ficar uma semana no hotel Bela Beach, Recife Pode Os preços são bastante razoáveis Nós temos Gostei desse razoável Gostou? Sim, com certeza Os pacotes saem daqui pra Porto de Galinhas Pra Ilha de Tamandaré Praibu E até vejo suave Eu vou vir, compadre? Tô, tô sim Ah, tá E como é a... É van, é ônibus O quê? É van Nós disponibilizamos de van Que bom Então tudo bem Vamos fazer esse passeio agora Eu e o compadre Né, compadre? É, vai dar sim É só brincadeira É isso que é o meu rio Ahhhh Aí eu descei Pronto Vamo lá, né? 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 Vamo lá, né?